Olá, sou a doutora Aline Bobato Lara, médica oncologista clínica do Centro Médico Gastroclínica. Sou formada na Universidade Estadual de Londrina. Fiz minha residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e em Oncologia Clínica no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, uma das instituições mais conceituadas do país. Durante a minha formação, tive a oportunidade de acompanhar os serviços da Johns Hopkins e do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ambos centros de referência mundial em Oncologia, localizados nos Estados Unidos. Após o período de especialização, trabalhei no Hospital Sírio-Libanês, onde faço doutorado. A Oncologia Clínica é a especialidade presente em toda a jornada do paciente com câncer. participando da avaliação diagnóstica, do plano terapêutico e dos cuidados durante os diversos tratamentos realizados. O Oncologista Clínico está em constante contato com outras especialidades, como cirurgiões, patologistas, radiologistas e radioterapeutas, para o melhor planejamento do tratamento do paciente. Neste sentido, a gastroclínica tem uma rotina de reuniões multidisciplinares entre essas especialidades. Como Oncologista Clínica do Centro Médico Gastroclínica, tenho como missão o cuidado dos pacientes com os mais diversos diagnósticos de câncer, não apenas do trato digestivo, mas também do câncer urológico, ginecológico, de mama, de cabeça e pescoço, pulmão, pele, partes moles, entre outros. Nos últimos anos, tivemos avanços importantes do tratamento do câncer, com técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e novos tratamentos sistêmicos, como imunoterapia, terapia a salvo e hormonioterapia. Também tem se discutido muito o papel das alterações genéticas no tratamento e prevenção do câncer. Com essas novidades, a escolha de tratamento deve ser personalizada para cada paciente e para as características particulares de sua doença. O Oncologista Clínico tem um papel fundamental neste processo. Além disso, cuidamos de perto dos possíveis efeitos colaterais destes tratamentos, prestando todo o suporte necessário. Com a incorporação da Oncologia Clínica à equipe do Centro Médico Gastroclínica, pretendemos oferecer aos nossos pacientes com câncer um atendimento integral, desde o diagnóstico até o tratamento, de forma personalizada e humanizada. Contamos com uma equipe multidisciplinar com enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas especializadas no atendimento de pacientes oncológicos, além de todos os médicos especialistas com formação de excelência. A nossa prioridade é cuidar de você. Conte comigo!